e fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha estamos aqui ó na invasãozinha dupla né ó base a lei a lei sete quatro meia é o nome familiar tá as base player não tem nem como puxar pela memória não sei quando depois você entra né mas vamos lá vamos lá e já vai deixar o seu like compartilha o vídeo comigo a gente tá aqui a louco louco da bacana vamos embora aqui galera cheguei aqui ó o que que temos aqui temos uma base pequenininha uma base bem pequena ó temos aqui ó ó não eu juro que eu abri a moto achando que era moto moto eu não falei como eu pensei deixa eu ver o que que tem nessa moto ó galera base é que vai ser a bancada eita eu quero abrir a parede é isso agora foi na parede ó na parede ó ó beleza base aqui galera com dois baús que eu não consigo passar eu não consigo passar nos baús velho aqui ó tem subindo não tem subindo ó por enquanto eu não vou pegar deixa eu abrir os trem aqui ó ver que vai ter que eu vou passar pegando que já vai ter pouco aqui ó quer dizer na verdade vamos lá vamos lá vamos lá e eu sei seus bocó vocês vão tomar tiro tome tiro tome tiro tome tiro e também cadê mais alguém mais alguém ninguém ninguém tá vindo ninguém vem ó aqui ó ó aqui ó e vamos pegar daqui vamos pegar aqui beleza ó ó aqui que ó o balde de fora mim 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 fez mais brilhar o olho do que o de dentro então vamos passar aqui pegando ó aqui só os bilhetes nenhum desses aqui ó me interessa levar tá então eu nem preciso voltar naquele baú aqui pego esses aqui aqui traz tudo para mim, tá? Já vou deixar os trem na moto e vamos pegar as outras coisinhas, ó, peguei aquela pedra que estava ali, né? Coloco você aqui, na verdade com essa cenoura aqui, ó, minhas machadinhas vão voltar comigo, tá? E aquelas 20 pedras ali, né? Então na moto aqui também não precisa de voltar. Agora vamos trabalhar nesses baús que esse aqui pega. Vamos aqui, ó, facão, bilhetes, você, corda, você, você, ó, machadinha fica, me dá essa tinta. Esses que estão aqui também não me interessam, né? E vamos aqui, ó, que ele vai pegar tudo, ver que tem igual, nada igual. Então a gente vai começar a trocar, tá? Corda eu tenho muito, então a gente vai trocar aqui, né? Esse facão acabando, eu vou trocar ele por você, né? E galera, ó, o ferro e prego são poucos, né? Os outros itens aqui eu não estou precisando, apesar que duas madeiras aqui, ó, eu vou trocar por você e vou trocar isso aqui por você e é isso daí, é isso daí, galera. Nada de muito especial, mas pega muitos itens aqui que acontece o quê? Itens que eu não vou preocupar de farmar tanto, né? Diminui a minha carga horária de farmada esses itens de invasão aqui e isso é muito, muito bom, tá? Então vamos vir para cá, vamos entrar na minha base e vamos guardar os itens e vamos pular para outra base. Galerinha, vamos aqui para invasão de vingança e vamos nos vingar. Então galerinha, estamos aqui, ó, o que que a gente faz? Aqui nada, tem minha moto ali, né? E uma base, ó, nós duas bases, né? Que eu não vou usar C4, duas bases que eu não vou usar C4, né? Então hoje aí é a economia de C4, é isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, ó. De vingar, já vou pegar aqui já os itenzinhos aqui, né? Isso aqui não, isso aí, fica aí. Na verdade, isso aqui não, ó. Vamos pegar aqui, quebre, quebre, quebre. Quero você, 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 você. Pegar, comer essas frutinhas aqui, por enquanto, que ele fica. Esse cara que cansou, aí falou, vou sentar, vou descansar, vou ficar de boa. Ó, vou aqui, né? E os zumbis vindo, ó, zumbis vindo, ó, zumbis vindo. Beleza, vamos aqui, ó. Beleza, beleza. Então vamos, 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 quebre, quebre, quebre. Ó, ó, mais uns itens aqui. Beleza, beleza. E vamos continuar quebrando, galera, porque a gente vai levar tudo que tem de melhor aqui nessa base. Ó, um couro ali. E vamos quebrar o ticato e mais um ali embaixo ali, que a gente também vai detonar. Ó, não quero, não quero, não quero essas roupas. Eu quero essas roupas. Ó, vamos, 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 ó. Ó, esse daí também. Esse daqui também. Beleza. E vamos quebrar esse daqui, ó. Quebre, quebre, quebre. Deixa eu só vir aqui no meu, comer esses trenzinho aqui. E de boa, ó. Mais aqui. Você sai, pilha, você, 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 clica em pegar tudo. Beleza. O que que a gente vai fazer aqui, galera? Põe você pra cá, essa glock pra cá, né? Essa glock aqui não vai. Esse aqui também pode ficar, esse pode ficar, esse pode ficar. Vamos lascar ali na motoca e sair pegando que temos de melhor, tá? Machadinhas vão voltar comigo. Vou voltar com esses galões. Põe madeira ali. Então, minha moto já está supimpa de abastecida. Vamos passar pegando aqui, ó. Ó, aqui. Apesar que ali não tem muita coisa que eu queira. Não, deixa eu começar por esse balde aqui, ó. Aqui, ó, não quero. Vamos pegar isso aqui, ó. Se eu pegar pedra, se tiver outras pedras ali incluídas, né? Pra somar, isso aqui vai. Por enquanto, pega esse parafuso. Caso tenha mais aqui, ó. Aqui a gente pega madeira, essa mola, né? Aqui eu vou pegar você, você, você. Pega esses itens aqui pra ver se tem alguns... Se vai ou não, né? Aqui, ó. Você, você. Deixa eu ver aqui, ó. Esse celular. Ó, isso aqui pode ficar, isso aqui pode ficar. E daí esses dois, né? Aqui, não tem nada. Aqui, não quero isso. E aqui, ó. Clica em pegar tudo. Peguei uns itens iguais. Deixa eu ver se tem algum que eu queira trocar. Vou deixar uma mola e pegar um ferro, porque mola eu tenho muito, tá? Mas acho que entre a mola e o ferro, se tiver modificando a arma, leve a mola, tá? Que vai pedir. Deixa eu ver se já tá na hora de vir bigun. Ó, se tiver a próxima horda, né? Nem é bigun, é a próxima horda. Peguei a semente. E só, galera. E aqui a gente vai embora novamente aí, galera. Com mais itens. Que não é nenhum arsenal de armas. Só que são itens aí, ó. Que diminuem minha carga horária de farmada, né? Muito bom. Muito bom. E vazão sempre compensa, tá? E aqui, ó. Vou caçar meu caminho de casa. E eu vou finalizando por aqui. Não esqueça o vídeo. 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite. Te vejo no próximo. Pera aí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, pera aí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera. Qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, pera aí. Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular e a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.